No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia de hoje e amanhã, porque amanhã é meu aniversário e aí tudo de legal que tiver eu vou mostrando por aqui. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito, porque nós estamos chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, vem acompanhar com a gente! Já estou pronta pra ir pra rua, almoço está pronto, o Luciano saiu pra cortar o cabelo, então quando ele chegar ele vai almoçar pra ir pro serviço, que ele sai duas horas. Deixei o almoço pronto pro Luciano, temos arroz, feijão, salada, que quando ele chegar ele tempera e frango na airfryer, que é super prático, é lá da Swift, as coxinhas que ele ama. Eu coloquei esse macacão, que eu acho que é a última vez, porque olha o tamanho que tá a minha barriga, gente. Estou grávida de cinco meses, completa manhã, então essa barrigona tá muito grande e eu amo macacão, porque ele é bem confortável e também estou de chinelinho, porque como eu estou indo pro salão fazer a unha e o cabelo, então eu tenho que estar de chinelinho. Primeira parada, então, vai ser o Espaço Camaleão. Chega lá, eu mostro tudo pra vocês e bora correr, porque agora eu tenho que pegar o Uber. Finalizamos aqui as mãos. Gente, olha como a minha mão tá inchada. Tão conseguindo perceber? Mas eu estou apaixonada por esse esmalte. Gente, muito lindo. Vai dar bastante cor aí pro meu aniversário. E agora a tia tá fazendo o pé. Momento maravilhoso, porque tem até uma massaginha que ela já fez. E agora vamos fazer a parte da cutícula e da pintura. Vamos agora fazer os cabelitos com essa princesa maravilhosa. Gente, eu amo esse cantinho. Olha aqui, tem até um muralzinho aqui pra você tirar fotos maravilhosas. Então bora agora cuidar desse cabelito, né? Porque as unhas estão prontas. Já saí lá do Espaço Camaleão. Estou chegando aqui agora no Divino Tom pra fazer esses cílios. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou ficar bem cíliuda. Peguei aqui no Estúdio Divino Tom. Gente, olha só o equipamento das meninas aqui pra fazer o alongamento de unhas. Elas são maravilhosas. Aí aqui dentro do Divino Tom tem o Divino Look também. Olha quantas opções de looks maravilhosas. Tem algumas coisas que eu já tenho daqui. Tem umas que outras e elas entregam pra todo o Brasil. Então eu vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá. Inclusive até os sutiãs eu tenho, gente. Daqui são muito bons. Vim aqui buscar o balão que eu mandei fazer. Eu amo essa loja, gente. Elas fazem uns balões muito maravilhosos. Já tem decoração aqui de Natal. Olha isso. Aí aqui nessa parte... Eu vou colocar o arroba da loja aqui pra vocês. Aqui nessa parte, ó. Tem toda a parte dos balões. E aí você escolhe. Tem diversas formas, balões temáticos. Elas escrevem nos balões, ó. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu. Olha que lindo isso aqui. Oi, gente. Tudo bem? Depois que eu saí lá do Divino Tom, fiz meus cílios. Olhem só como ficou o resultado final. Eu amei. Eu vim com a minha mãe no shopping. Ela veio me buscar pra gente comprar o meu presente. Falar oi, mãe. Oi. A gente tá exausta, gente. Aí eu ganhei presente da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Comprei também uma bermuda pro Luciano. Que ele deu uma engordadinha. E aumentou o número. Então as bermudas dele estão todas apertadas. Então pra gente... Pra ele usar amanhã. Eu vim comprar uma bermuda pra ele. E os balões que eu peguei estão aqui, ó. Tá vendo? Peraí que eu vou colocar o cinto. A gente ainda tá no estacionamento. Então, por hoje é só. Ai, que canseira. Na hora que eu chegar lá em casa, eu mostro pra vocês os meus presentes. Porque a gente decidiu o que eu ia escolher, né? Porque como eu tô precisando de roupa, e eu estou gravidinha, não tá dando pra comprar roupa na sorte. Assim, tem que ir lá, experimentar, ver o que fica bom e pronto. Aí quando eu chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. Inclusive a bermuda do Luciano. E aí amanhã também compartilho o meu dia com vocês, tá bom? Então continua acompanhando esse vídeo. Olhem só como ficou o balão, gente. Eu amei Gabi Bonini, 28 anos. Com confetes. Aí as bexigas embaixo de rosê. E transparente. Gente, esses balões, eles são do contra. Toda vez que você coloca ele pra frente, ele vai pro lado. Aí se você muda... Ó, olha como ele ficou lindo. Ai, eu amei, gente. Vou fazer umas fotinhos pra postar amanhã no Instagram. E aqui estão as minhas roupinhas. Aqui tá uma bermuda que eu comprei pro Luciano. Eu acho que eu falei pra vocês, né? Que o número dele aumentou. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí daqui a pouquinho ele tá chegando do serviço. Ele adora essas bermudas. No azul e nesse formato assim, tá vendo? E essa daqui, ó. Ela é cheia de bolinha. Tem umas coisinhas aqui. Eu gostei desse detalhe aqui, ó. Achei bem legal. E agora ele tá usando 44. E foi... Acho que 79,90. Aí, pra ele não ficar triste, olha o que eu fiz, ó. Do 44 eu risquei e pus 42. Quero que ele usava antes. E é assim que ele chegar, eu vou entregar pra ele. E aqui ficam as minhas roupinhas que eu vou mostrar pra ele quando ele chegar. Já tomei um banho. Vim aqui mostrar pra vocês os meus presentes maravilhosos. O que temos aqui. Uma sapatilha preta que eu precisava muito. Que eu uso demais. A minha já tava horrível. Eu dei embora. Tava custando 29,90. Gente, eu amo essa marca porque ela tem sapatilhas pra usar no dia a dia. Ela não é uma sapatilha extra conforto. Mas ela é confortável. E eu consigo usar assim durante vários meses. Tipo, seis, sete meses, até um ano. Dependendo de quantas eu uso. Aí, aqui também, vou mostrar a sapatilha também. Essa daqui, ela já é um pouco mais confortável. Ó, tá vendo? Dá pra ver que a família dela é um pouco mais confortável. E ela falou que era da linha Conforto deles, que tava bem mais caro. E também tava 29, tava na promoção. Aí, eu comprei essa beijinha, que é tipo nude. Pra ir com qualquer roupa. E um pouquinho mais diferente, comprei essa rasteirinha, né? De oncinha super fofa. Porque como tá entrando o verão, eu vou conseguir ir pra chácara, usar nos lugares de sair, com uma roupinha mais básica. Até um jeans e uma blusinha. Acho que fica super bonito. E essa daqui tava um pouquinho mais cara. Tava 39. Mas, mesmo assim, o preço tá ótimo. E aqui é super confortável. Não fica machucando o pé. Então, esses foram os sapatos. Quando eu fui lá no Divino Tom hoje, ela me deu esse macacão aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é comprido até embaixo. Essa aqui eu amei, porque eu entrei num provador. E aí, ela tava pendurada. Eu acho que era de alguém que tinha, sei lá, esquecido, enfim. E ela tava 29. O que me chamou a atenção foi o precinho. Aí, eu falei, ah, vou experimentar. Porque eu amo azul. E o que eu amei é que ela é de botão. Então, depois eu vou conseguir amamentar com ela. Ela tá larguinha também. Então, depois vai ser legal. Eu gostei que essa tirinha, ela é mais grossa. Porque quando é muito fina, dá uma realçada no meu braço, que tá mais gordinho. E parece que é pouco. Mas, deu bastante diferença, assim, no resultado final, sabe? Aí, eu amei. Ela é um tecidinho mais social, assim. Aí, aqui tem uma blusinha bem fofinha. Ela tem uma gola com um elastiquinho, assim, que deixa bem charmoso. É aqueles tecidos geladinhos bem confortáveis, sabe? Esse aqui, eu estou apaixonada. Porque ele é um vestido que dá pra eu sair com ele, principalmente de noite. Inclusive, eu acho que amanhã, na hora que a gente for jantar, eu vou usar ele. E aqui desse lado, ele tem, tipo, um corinho falso, assim. Que é uma listra que deixa bem... Tem uma silhueta, assim, no corpo, sabe? Aí, aqui nós temos um vestido super fofinho, amarelo com preto. Ou até mesmo azul marinho. Acho que é preto. Não dá pra ver. Porque, sabe quando azul tá bem escuro e parece preto? Aí, aqui nessa parte, ele tem o elastiquinho. Inclusive, tem outro negocinho pra amarrar. Esse botão é falso, tá, gente? Eu até queria que ele fosse botão de verdade, pra poder amamentar. Mas, não é o que eu gostei. É que ele é bem larguinho. Então, não fica tão apertado. E deixa bem soltinho, assim, sabe? Pros dias mais calor, mais levinho. Às vezes, eu vou pra rua fazer as coisas. Aí, eu fico me sentindo mais confortável. E, por último, temos aqui essa blusinha, que ela é mais fininha. Mais pro verão mesmo. Essa daqui, gente, tá bem maior. Mas, eu comprei ela proposital, porque ela é mais... Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é mais compridinha, tá vendo? Quando a barriga crescer, isso vai ajudar. Aí, de roupinhas, temos todas essas peças. Eu fiquei muito feliz, gente. Porque já deu uma boa renovada no meu guarda-roupa. O Senna acabou de chegar do serviço. Agora é a minha noite e 40. E ele trouxe três coisas que eu não posso comer. Mas, como é aniversário, tá liberado. E são coisas que eu amo, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Temos aqui a minha maior paixão, que é Coca-Cola. Então, eu vou tomar só um pouquinho. Temos aqui coxinha, que é o meu salgado preferido da vida. E temos aqui o meu chocolate preferido também, que é Kinder Bueno. Gente, esse branco é muito maravilhoso. Bom dia, gente. Tudo bem? Oficialmente com 28 anos. Ó quem tá aqui. Oi. Fala oi. Mãe nem apareceu nesse vlog ainda. Acabamos de acordar, gente. Com uma surpresa tão maravilhosa do meu marido. Olha essa cesta que linda. De café da manhã. Lá da padaria Lombroso. Que são nossos parceiros incríveis. Olha quanto carinho, gente. Nem tô acreditando. Eu tô besta. E eles, além do presente, que esse presente foi do Luciano, combinado com eles. Eu recebi também um pacote aqui, que eu vou abrir daqui a pouco. Mas eu já tô muito feliz e emocionada. Ai, que alegria. Daqui a pouco eu compartilho com vocês. Abri aqui, gente, a caixa de presente. Tem um recadinho super fofo lá da equipe, ó. CZA Decor. Tudo embaladinho. Olha a decoração. Vamos ver o que é. E aqui, ó. Tem um quadrinho que você pendura. Gratidão. Tô filmando assim pra vocês não ficarem só me vendo. Olha que lindo. Tem uma cordinha aqui. Ai, que amor, gente. Gente, eu tô muito feliz. Muito obrigada a CZA Decor pelo carinho. Padaria Lombroso também, junto com o Luciano, né? Pela sexta maravilhosa. Nossa, tô encantada. Esse ano, gente, eu não fiquei criando expectativa. Apesar de eu estar gravando um vídeo, é porque hoje eu vou almoçar com o Luciano. Fui no salão ontem. Hoje eu vou almoçar com o Luciano. Mais tarde eu vou jantar com a minha família. Então, eu achei legal compartilhar com vocês. Mas eu juro que esse ano, eu que sou a rainha da expectativa, né amor? Tava esperando as coisas agora. Sempre fico esperando o quê? Várias coisas, né? Milhares de presentes. É, então. E esse ano, acho que é porque eu tô grávida. Eu tô muito grata, assim, por tudo que já está acontecendo. Parece que o significado das coisas, de presentes, as coisas mudam, sabe? Juro. Não é falsa modéstia. E aí eu falei, ah, esse ano vou... Eu já sei as coisas que eu vou fazer por mim. Fui lá, comprei o balão. E eu sei que o Luciano vai me dar algum presente, né amor? Daqui a pouco. Porque eu já dei várias dicas pra ele do que eu quero, mas eu não fiquei criando expectativas. E quando você não cria e recebe, é muito maravilhoso. Mais maravilhoso ainda. Eu já me frustrei tanto. Mesmo ganhando presente, às vezes eu querendo, querendo, querendo. Chegava na hora, o que eu ganhasse não adiantava, sabe? E quando a gente tem essa gratidão, essas coisas aqui são maravilhosas. Mas são coisas simples do coração e a gente fica muito mais grato. Então, bora aproveitar esse dia. Tomar esse café da manhã maravilhoso. Escovar os dentes primeiro, né? Ainda bem que vocês não sentem nada daí. Mas, bora viver esse dia maravilhoso junto comigo. Até daqui a pouco. Preparei aqui uma mesinha pra nós tomarmos café com a minha cesta. Coloquei umas flores que eu tinha comprado essa semana. Meu passarinho novo no rosê. E aí, gente, como eu ganhei esse jogo americano recentemente e nunca usei, pra combinar com a cesta, o rosinha pra combinar com o passarinho. Eu fiz essa mesinha super fofa. Eu acho lindo a composição de rosa com vermelho. Acho que dá uma quebrada, assim. E fica tão romântico, tão charmoso. Então, fica aí a dica pra vocês. Olha quem tá aqui, minha vida. Eu tô de pijama ainda, gente. Mas daqui a pouquinho eu já vou me trocar. Só vamos tomar um cafezinho. Mas me contem aqui o que vocês acharam. Porque eu amei essa mesa, gente. Tá maravilhosa. E aí, gente, chegou mais presente aqui. Tem tanta coisa pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Vou até pôr aqui em pézinho pra vocês verem. Essas flores. Gente, eu tô encantada com esse buquê que eu recebi da minha amiga Tina. Que, inclusive, vai fazer aniversário amanhã. Olha esse recado. Que maravilhoso. Eu fiquei super emocionada porque eu sou apaixonada por flores, gente. Olha isso. Se você quer roubar meu coração, é me dar flores. Olha que riqueza cada detalhe desse buquê. Oi, gente. Voltei aqui. Já estou trocada. Estou usando aquela blusinha que eu ganhei ontem. Porque a corzinha dela, eu acho que vai combinar com os balões e tudo mais. E agora eu vou tirar a foto pra postar lá no Instagram. Porque já tem várias pessoas me mandando mensagem. Mas eu não postei nada no feed aí. Aí eu vou fazer aqui na minha cama mesmo. Que tem uns tonzinhos de rosê. Um dos balões, gente, que foi o que tá escrito o meu nome, tá caindo. E porque ele já tá... A mulher falou, tira a foto hoje mesmo. Só que eu falei, ah, não. Eu vou tirar amanhã, tudo. Porque eu tava cansada. E aí ele já começou a murchar um pouquinho. Mas vai dar tudo certo. Eu vou dar um jeitinho aqui da foto ficar bem linda. E agora eu vou postar a foto aí pra vocês verem como ficou. Ganhei do Luciano. Muitos presentes especiais. Já coloquei até aqui na minha pulseira. Dois berloques, gente. Esse daqui de clarinha. Olha que riqueza no rosê, gente. Eu tenho até um lacinho. Tô muito apaixonada. E esse daqui de celular, super fofinho. Com um coraçãozinho aqui atrás. Que representa muito a minha vida, meu trabalho. Que é a internet. Então ele arrasou. Já tem outros aqui também. Que ele me deu. E aí ele me deu também esse fone. Que eu tava querendo muito pra fazer as lives e vídeos em lojas. Ele é um fone sem fio. E o microfone dele já fica aqui. Então não fica aquele barulho muito alto assim, sabe? Da externa. Então eu amei esse presente. Também me deu esse tênis lindo. Que eu queria muito. Esse modelo da Vespa. Que é verde com vermelho. Então o papai arrasou nos presentes. Eu amei tudo, tudo, tudo. Além da cesta maravilhosa, né? Muito obrigada, minha vida. Eu te amo muito. Acabamos de chegar aqui no shopping. Eu e o Mor. Dá oi, Mor. Oi. Vamos almoçar num lugar super especial. Indicação de uma amiga querida. Não conseguimos ir muito longe. A gente queria até ir num lugar lá pra São Paulo. Só que o Luciano trabalha duas horas da tarde. Então fica muito corrido. E nós estamos indo num lugar super charmosinho também. Quero mostrar tudo pra vocês. E tem comidas que eu amo, gente. Que é carnes, risotos, massas. E aí se for bem legal mesmo, conforme minha amiga falou, eu indico pra vocês, tá bom? Estamos aqui no Shopping ABC. Gente, chegamos aqui. E eu já estou apaixonada. Eles entregaram esse saquinho pra gente colocar nossa máscara. Já fizemos o nosso pedido. Depois eu compartilho com vocês. Tem um preço super legal. Até indico, ó. Pecorino, bar e tratoria. E o ambiente é bem charmosinho, tá vendo? Olha que lindo. Olha só, gente. No menu executivo vem essa entrada que eles chamam de antepasto. Olha quantas delícias. Eu acho que esse é lentilha. Esse daqui deve ser presunto parma. Aí aqui nós temos batatinhas, salmão e abobrinha. Parece muito delicioso. E aí tem a entradinha que é a salada. Essa daqui é com mussarela de búfala, queijo, alfaz, frutons. E essa daqui é a pecorino, se eu não me engano. Ela tem palmito e várias coisas maravilhosas também. Com molhinho de mostarda. Aí também vem pra acompanhar esses pãezinhos aqui. Olha só o nosso prato. Temos aqui um filé de St. Peter maravilhoso. E um risoto ao limone. Que é de limão siciliano. Gente, como a gente ama isoto. Agora vamos experimentar. Chegou a sobremesa, gente. Tudo, inclusive no executivo. Olha só, esse pudim dos sonhos. Lisinho, né amor? Do jeito que a gente ama. Você não gosta de qualquer jeito, mas eu amo assim, ó. Muito, muito, muito lisinho. Corta aí, amor, pra gente ver. Bem cremoso. Corta a pontinha só pra gente postar depois no Instagram. Olha isso, gente. Olha isso. Olhem só que coisa mais linda esse presente que eu ganhei da Bruna, minha vizinha, amiga querida. O livro da Flávia Kalina, que eu já tô doida pra ler. Só de folhar um pouquinho. Eu já amei os títulos. E aqui tem também um conjunto de amamentação lindo, 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 lindo. Super confortável, número 50. E vai ser ótimo, porque eu já tô usando 46. Recebi lá da Luar Chique com essa cartinha super fofa. A Luar Chique é a nossa parceira incrível lá do Instagram. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem. Esse conjunto lindo, que eu não vou conseguir experimentar agora, mas depois eu vou mostrando pra vocês nos vlogs. Tem até um laço amarelo bem lindo. Ele é blusinha e calça. E eu amei o tecidinho dele, porque dá pra ver que é bem confortável. E que dá pra mim usar nessa época que, né, as roupas não servem tanto. Então, eu amei demais. Recebi também lá da Leta Decor, que são os nossos parceiros aqui do YouTube, lá do Instagram, que fizeram nossas cortinas, tapetes, almofadas, papel de parede. Eles são incríveis, gente. Essa caixa cheia de guloseimas, com esse cartão lindo, uma mensagem maravilhosa. Uma família que eu amo. São amigos, assim, muito queridos, além de parceiros especiais. Direto da geladeira, pra mostrar pra vocês que chegou esse bolo lindo, também lá da padaria Lombroso. Chegou aqui na parte da tarde agora. E como nós vamos sair pra jantar, eu vou levar esse bolo pra gente cantar parabéns lá. E poder comer de sobremesa. Nossa, eu amei muito. Não dá pra ver tanto, mas ele é de prestígio. Tá bem fresquinho e tem uns morangos, gente, brilhando. A coisa mais linda. Quando nós estivermos lá, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, já estou pronta. Olha só. Estou com aquele vestidinho preto, bolo na mão, chave na mão. E eu e a Bruna vamos de Uber. Vamos encontrar todo mundo lá. Meus pais, meus irmãos, a Gê, com as meninas. E aí, chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. Chegamos aqui. Olha quem tá aqui com a gente. Olá! Vem, Nelly! Olá! Oi! A Bruna, que eu não mostrei ainda. As meninas já estão comendo, porque nós chegamos atrasadas pra variar, né? Então as meninas já estão comendo. E a minha mãe ainda nem chegou, porque meu pai saiu tarde do serviço, então eles nem chegaram ainda. Estamos esperando. Mas eu já tô vendo aqui no cardápio o que eu vou pedir. Tô muito feliz. Eu ganhei vários presentes, gente. Na hora que eu chegar em casa, eu mostro tudo pra vocês. E daqui a pouquinho eu vou mostrando aqui também, quando a minha mãe chegar. Olha quem que chegou no aniversário da tia. Você tá brincando com a Betina? Você tá brincando com a Betina? Eu gosto de água com gás. Você gosta de água com gás? Você é muito chique. Eu nunca vi isso. Oi, meu amor da tia. Você tá brincando com as plantinhas? É? Ai, riqueza. Meu irmão chegou? Dá oi, Junior. A Maia chegou. Dá oi, Maia. Minha cunhada, Nida, querida. A Cacá, princesa. A Bruja tá aqui. A Bruja deu oi quatro vezes. Um vezes. A mãe, a Jé, com as meninas. Fala oi, pai, pro vídeo. Fala oi pro vídeo. Esse é meu pai, esse é o João, sogro do meu irmão. Obrigada. E agora nós estamos esperando o nosso prato aqui. Daqui a pouquinho tá chegando. A gente acabou de comer batata, né, mamis? Tá uma delícia. E aí, na hora que chegar meu prato, eu mostro pra vocês. Estamos aqui jantando. E olhem só o meu pedido, gente. Filé mignon com risoto de parmesão. Como vocês sabem, eu amo risoto. Comi na hora do almoço. Tô comendo agora. Olha o da Camila, que lindo. Ai, eu quero um pouco do seu. Qual que é o seu? Nhoque. Nhoque de molho com quatro queijos. Ai, que delícia. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Vá, Gabinada. Fulô. Como é que é? É, é pique. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora, é hora, é hora. Um, dois, três, dois. Gabi, Gabi. Gabi. Primeiro pedaço de bolo pro Mor, que não tá aqui. Mor, te amo. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse bolo de prestígio. Sério. Eu não tô exagerando. Todo mundo tá falando aqui, nossa, que bolo bom, que bolo bom. Então, façam as suas encomendas lá na padaria Lombroso, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, cheguei em casa, estou exausta, já tô até testando o meu fone aqui. E tô muito feliz, ainda ganhei mais presentinhos, quero mostrar pra vocês, pra finalizar aqui o nosso dia. Tô muito cansada mesmo, tô até suada, gente, de tanto cansaço. Mas foi muito maravilhoso, só faltou o Luciano, porque ele trabalha, então não tem como ele ir. Mas eu achei super importante comemorar com a minha família também. E daqui a pouquinho ele chega, eu acho que em segundos ele vai chegar. Na verdade, aí eu mostro ele pra vocês, de uniforme e tudo. E queria mostrar as coisinhas que eu ganhei da Gé, deixa eu mostrar aqui. Na verdade, esse daqui é pra Clarinha. Olha que fofura esse macacão, gente. Imaginem essa menina dentro desse macacão. Imaginem esse ser aqui dentro. Que coisa mais rica, mamãe. Aí, ela me deu também esses colarzinhos. Olha lá, chegou. Fala oi, amor. Fim do dia, tadinho, tá exausto. Esses colarzinhos super fofos. Quer dizer, esse colarzinho com esses pingentinhos super fofos de Libra. Eu amei que tem o símbolo de Libra. E ele é brilhantinho, tá vendo? Não sei se o que a luz tá deixando. E eu sou apaixonada por colar. Esse chocolate lá creme que eu amo. Ele é bem cremosinho. E esse parabéns aqui lá da Cacau Show. Eu amei, Gé. Muito obrigada. E da loja Bem Me Quer, que é amiga da Gé e minha também. Ela que trouxe pra mim. Pra Clarinha, esse conjunto super fofo de bandana. E de tiarinha pra ela usar quando ela tiver um pouquinho maior. Que eu amei de flamingo. E esse home spray, que é muito cheirosinho. Eu tava ansiosa pra chegar. Que a gente espirra nos coraçõezinhos. Assim, gente, espalha pela casa. Olha que riqueza. Já decora a casa e já fica cheirosinho. Meu dia terminou, eu acho. Agora já é meia-noite, já terminou meu dia, né, amor? Não adianta mais eu querer que seja o meu dia. Agora só ano que vem. Mas eu fiquei muito feliz de compartilhar tudo com vocês. Foi um dia muito especial. Inclusive no aniversário do ano passado, eu também mostrei tudo pra vocês. Vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. Também foi um dia super especial. E se você gostou de acompanhar esse dia comigo, com muitas surpresas. Muito carinho, muita comelança. Tudo muito delicioso. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Porque nós estamos chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, porque todo dia eu posto a minha rotina. No mesmo momento tá acontecendo tudo. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente! Fala tchau, amor. Tchau. Agora ele vai tomar um banho. Tchau!